As crianças vivem um mundo próprio, de fantasias, imaginação e sonhos que não lhes devem ser tomados. Mas nem por isso devemos deixar de prepará-las para o mundo real, competitivo em que vivemos. E o papai do pé chama a mamãe do pé. Andar de moto e de bicicleta. No mundo dos adultos, o que percebemos é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre educação financeira. A maioria de nós foi educada para o convívio social e profissional, mas a educação financeira nos foi, e ainda é, renegada. Daí, muitos fracassos e frustrações. A educação financeira é o objetivo a desenvolver nos alunos habilidades para que saibam como administrar suas finanças, de forma consciente, sem prejudicar o meio ambiente e aprendendo a ter ética ao ganhar e gastar dinheiro. Se bem trabalhada, pode também desenvolver o espírito empreendedor e estimular modos inovadores de raciocínio, o que é fundamental à preparação de nossas crianças para o futuro. Mas por que esta vertente da educação ainda não está presente nas escolas? Foi pensando nisso que a professora Michele Leles, ao longo do seu curso de mestrado na Universidade Federal de Viçosa, estudou os conceitos de educação financeira e empreendedorismo na educação infantil. E apresentou estratégias de ação para que as escolas incorporem este assunto à sua rotina de trabalho. Apesar da educação financeira não ser exigida no currículo escolar de crianças e adolescentes, vivemos num mundo globalizado, onde saber lidar com o dinheiro é fundamental. A implementação desse tema como componente curricular deve seguir alguns passos importantes, como conscientizar a comunidade escolar e as famílias dos alunos quanto à relevância do assunto, preparar os alunos de forma condizente com a realidade em que vivem e, principalmente, o professor responsável deve servir de exemplo para os alunos.